10 minutinhos de delay, tweet.tv barra BDBL, já cola com nós aí, vem pra livezinha aí, torçam por nós aí, vamos que vamos, hein. Seis quedas hoje, passando hoje, a gente joga sexta-feira e passando sexta, joga sábado e domingo. Fala família, vai começar aqui o campeonato, cola com nós aí, tweet.tv barra BDBL, já vem aí, daqui a 10 minutos a livezinha vai ficar on, só vem rapaziada, torçam por nós aí com medo, só bora. Deixa eu anunciar aqui, que tamo online. E vambora. Aí ó, vambora. Rapaziada, lembrando aí, todo mundo que tá colando a live aí, ó, 10 minutos de delay, já é, não vai ter interação, deixa eu até tirar o bagulho aqui, ó. Não vai ter interação com a galera do chat, vamos tá jogando aqui 10 minutos de delay, é, torçam por nós, que dê tudo certo pra nós hoje, e vamos que vamos, né família, da melhor forma. Lembre do seu jeito. Ó, bora. Tudo aqui, não vai parar nada. Tudo aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto